Fala galera, mais um pequeno vídeo da super mega hiper ninhada de Red Devil aqui em pleno frenesia alimentar, comendo náupilos de artemia quero só fazer um pequeno lembrete para vocês que reproduzem ou pretendem reproduzir peixes ornamentais que dependendo a espécie, dependendo do tamanho do alevino que você está reproduzindo e tentando engordar não é qualquer náupilo de artemia que vai servir de alimento para eles existem dezenas, centenas até de espécies de artemia e cada uma com um tamanho de náupilo medido em micrômetros, diferente então existem náupilos de artemia recém-uclodido que dependendo da espécie são grandes demais para determinados alevinos aqui nós estamos alevinando com náupilos de artemia da marca Mackey Marine que são artemias do grande lago salgado de Utah, nos Estados Unidos que produzem espécies de artemias com náupilos bem pequenos e esses alevinos aqui eram, ainda são, mas eram muito pequenos quando nasceram então não é qualquer náupilo de artemia que dava para alimentá-los dependendo da espécie eles não conseguiriam comer então já fica a dica a Mackey Marine, nós comercializamos inclusive esses náupilos trabalha com espécies bem pequenas de artemias, de náupilos valeu, até a próxima atualização pessoal